Na guerra urbana promovida pelo tráfico, após uma manhã de trocas de tiros, um artefato explosivo é encontrado na porta de uma escola. O esquadrão antibombas da Polícia Militar do Espírito Santo é chamado e explode a granada de fabricação caseira. O fato aconteceu no bairro Andorinhas, em Vitória, no dia 15 de setembro de 2021. Quando artefatos explosivos são encontrados nas ruas ou em imóveis no estado, o esquadrão é acionado para fazer a análise e detonar o material. Uma ação que envolve preparo físico, psicológico e conhecimento técnico. É uma área que a gente não pode errar. A gente costuma falar que o explosivista só erra uma vez. O trabalho é feito por uma equipe composta por três pessoas. O operador principal, que veste o traje especial, com o apoio do operador secundário e do operador de segurança. Para a atividade, a confiança na equipe é fundamental. Eu tenho que confiar extremamente no meu segundo operador e no meu segurança. Eu confio completamente neles e tenho que confiar, porque eles são minha retaguarda. Eu estou sozinho lá na ocorrência, mas eles que estão me dando total apoio aqui fora. A conversa entre eles é possível por intermédio do capacete do explosivista. É por onde ele recebe as orientações da equipe e informa detalhes do artefato explosivo. Estou conversando constantemente e eu passando as minhas ações para ele. Porque devido ao estender do tempo da ocorrência, posso estar sob um estresse muito grande e estar falhando alguma coisa. Então ele vai estar sempre conversando comigo, trocando informações para saber meu estado de prontidão. E eu saber como é que eu estou lidando com a ocorrência. Ele vai me dando um feedback o tempo inteiro. O traje, que neutraliza os efeitos de calor e chamas, absorve a onda de choque e evita que os fragmentos e estilhaços das bombas atinjam o policial. Com o capacete, que permite o contato com o restante da equipe, o traje pode chegar a pesar 45 quilos. Assim que chegam ao local onde está o artefato, a equipe verifica o isolamento da área, feito pelos demais policiais. A gente já instrui eles a não tocar, não mexer, não remover e fazer um isolamento prévio. Quando a gente chega, a gente decide ou ampliar o isolamento ou manter, conter e isolar a área e iniciar as contramedidas. Outros equipamentos, como o raio-x, ajudam a identificar um perfil do artefato, se nele é somente explosivos ou outros objetos, como pregos. A equipe também utiliza um pequeno robô para checar a possível bomba e até uma garra, que pesa 25 quilos. No estado, algumas explosões se destacaram para a equipe. Uma delas ocorreu no norte, na cidade de Governador Lindenberg, em 2020, onde um artefato explosivo foi deixado na porta da casa de um candidato a prefeito da cidade. Foi a ocorrência de Governador Lindenberg. Lá tinha um dispositivo, uma armadilha, que estava presa no portão. Essa situação oferecia um risco maior para o operador por ser uma armadilha falhada e poderia ter causado um dano maior. Criado em 1998, o Esquadrão Antibombas da Polícia Militar do Espírito Santo tem oito policiais, que permanecem sempre de prontidão. Nunca imaginei trabalhar com isso. Foi uma vocação que fui descobrindo dentro da instituição. Vivo tranquilamente trabalhando com explosivo, sabendo que é muito perigoso, mas eu confio na técnica, na doutrina, e é isso que me faz se sentir seguro para voltar para casa. Música Música Tchau, tchau